O PL quer derrubar o canal do Thiago Santinelli, vamos ver o vídeo do nosso amigo Thiago Santinelli, que não tem muita responsabilidade jurídica, a gente sempre falou isso, né? Tava demorando de vir os primeiros processos, né, Thiago? Porra, Santinelli, as coisas também não são assim. Só a gente recebendo processo, tem que receber também uns processinhos aí, né? Faz bem. Ah, tem que compartilhar, né? Tem que ser democrático. Hoje não é dia de celebrar a democracia, tem que haver democracia também nos processos recebidos por canais de esquerda. Não pode ficar só nas nossas costas. Tem que ser compartilhado pro Santinelli, tem que tomar uns processos meteoro. Todo mundo tomar processo, só a gente toma processo nessa porra? Não, não. Eu ainda acho que as pessoas preferem tomar, processar, galãsfeios, porque a gente não lê ameaça, né? Então, como a gente não se importa com ameaça, claro, então eu vou processar. Porque os outros canais ficam ameaçando, né? Ô, já assisto o endereço, eu vou te matar, tá ligado? E aí, funciona. Com a gente, meio que não funciona, porque não lemos essas mensagens. Então, só, pô, tentando chamar a atenção do cara aqui. Falando que vou matar ele, a família, os filhos, cachorros, e não dá certo. Eu vou processar, então, pra chamar a atenção deles. É, o que acontece com a gente. Por enquanto, nenhum processo esse ano, até porque o judiciário volta dia 20 de janeiro. Então, a gente tá aguardando até lá. Talvez o processo do deputado federal, mamãe na DEI, vamos esperar. Que nos ameaçou de processo. Vamos ver. Que é do PL também, né? O PL tá com as suas manguinhas de fora. Aqui, ó, o PL também. E o MBL tentando censurar, fechar o YouTube do nosso querido Thiago Santinelli. Vamos ver aqui. É, tem um problema com o Santinelli e com o Padre Júlio, o MBL. Eu acho que é uma prova de que você tá no caminho certo. É quando você recebe um processo de alguém que atende pela... Deve ser alcunha, né? Ou pelo nome de Guto Zacarias. O cara se chama Guto Zacarias. Guto Zacarias. Tem aquela cara de pagalanche. Maior cara de pagalanche que eu já vi na minha vida, esse deputado estadual. E se chama Guto Zacarias. Galera, ele tem o nome composto e se chama Guto Zacarias. Vocês entendem a gravidade de se chamar Guto Zacarias? Eu também entraria pro MBL se me chamasse Guto Zacarias e parecia... Mas você se chama Helder Geverton, porra. Tudo bem, mas eu driblei. Eu driblei esse problema. Esse problema eu driblei, entendeu? Eu driblei esse problema. E eu não ostento o meu nome horrível e ridículo. Eu driblei esse problema. Agora se você me chamasse Guto Zacarias, eu entrava pro MBL. É o maior pagalanche da Lespe atualmente. Cara que parece um Cirilo Crescido, né? Aquela cara de sofrido. Parece o Cirilo Crescido, cara. Ele é muito pagalanche. Gabriel Jesus também. Tem aquelas caras de coitado, assim. E o Guto Zacarias colocou lá um assessor dele pra processar o Thiago Santinelli. Mas depois a gente vai colocar aqui o Padre Júlio também. Vamos trazer aqui as informações do Padre Júlio. E galera, não, pode fazer zoeira aí com o Helder Geverton. Eu não tenho problema com isso, não. Entendeu? Minha mãe me deu esse nome aqui. Eu tava fadado a ganhar 300 reais por mês com esse nome. Mas eu consegui superar todas as adversidades que esse nome poderia ter me causado. Tá ganhando o dobro disso, né, Helder Geverton? Parabéns. Não é superação? Pra mim é. Vamos lá. Quem é que tá entrando com o processo? Vamos lá. Partido Liberal. Olha, moleque. Partido Político devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral com representação no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Nesse representado pelo seu presidente, Valdemar da Costa Neto. Eu estou sendo processado criminalmente pelo PL. Então vamos lá. Seguinte, a gente teve que colocar esse vídeo aqui agora na pós porque a gente acabou de descobrir agora mesmo. Vamos dar uma última olhada aqui no processo. E aí lendo que a identificação do manifestante, que é uma das partes que entraram com o processo, além do PL, tem uma pessoa que entrou aqui, tá ligado? Sérgio Renato da Silva Júnior. E aí a gente deu uma pesquisada no site da Assembleia Legislativa e descobrimos que esse Sérgio Renato da Silva Júnior é nada mais, nada menos que assessor parlamentar do deputado Guto Zacarias, que é do MBL. Então olha só quem é que está junto com o PL aqui nessa tentativa de excluir o meu canal. O pessoalzinho do MBL. A gente sabe que eles tentam falar que a gente não tem nada a ver com o bolsonarismo, não temos nada a ver com o Bolsonaro, somos contra o PL. Mas vai lá ver depois como os deputados e pessoas que são do MBL votaram no ano de 2019 a 2022. Você vai ver que eles votaram coladinho com o PL. E agora tem mais essa, para quem duvida, que são farinha do mesmo saco. PL, bolsonarismo, MBL, é tudo a mesma bosta. Quem duvida está aqui agora. O MBL tenta fazer esse distanciamento do bolsonarismo, dizendo que eles são democráticos, que não sei o quê, papapá. Só que aí, por debaixo dos panos, estão de mãos dadas com o PL, com o Bolsonaro, com o Valdemar da Costa Neto, para tentar derrubar o meu canal. Só que eles são tão merda, eles são tão bundão, que eles botaram aqui no nome do Sérgio Renato da Silva Júnior, que é um assessor parlamentar desse deputado do MBL. Eles não têm coragem de entrar com o próprio nome deles. Como eu não sou uma refugiada lá da Ucrânia, pobre, eles não vêm para cima de mim da forma que eles gostariam.